A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A falta de pediatra na saúde pública do município é pauta de discussão em toda a cidade, pelo menos desde 2016, quando o pediatra que atendia no posto de saúde do Wolf foi demitido. A falta do profissional tanto na área pública como privada faz com que as famílias tenham que procurar alternativas, ou até mesmo atendimento com profissionais que não são especializados em crianças. Em entrevista, o vereador Eduardo Sinchen falou que é inadmissível uma cidade carregada a mais de R$ 16 milhões por ano não ter um médico pediatra. Procurado por nossa redação, o prefeito Silvio Raffaele manifestou a sua posição quanto ao assunto, que é a mesma desde a demissão do profissional que atendia na cidade. Na verdade, eu não preciso nem ler a matéria, eu só vi o título, quando se diz que a saúde tem R$ 16 milhões de orçamento e não tem pediatra e que isso é uma vergonha. Eu classifico vergonha em tu não poder pagar as contas e não cumprir os compromissos. E é isso que a administração vem fazendo, cumprindo e exigindo o trabalho por aquilo que é pago. Por que o pediatra saiu daqui? Vou explicar talvez pela milésima vez. O pediatra saiu daqui porque não cumpria o horário de trabalho, ele tinha um credenciamento de 30 horas e essas 30 horas não eram cumpridas. Eu chamei o profissional aqui, nós conversamos longamente e o profissional não tinha possibilidade de fazer as 30 horas contratada. Dizem que era um acordo anterior, que não foi feito comigo e eu não aceitei e ele foi embora. Desde então nós estamos procurando um novo profissional, que não é fácil. Nem cidade como Camacuã, que tem moradores lá, doutores que moram em Camacuã e são pediatras e tem uma certa facilidade. Aqui nós não temos mais nenhum pediatra morando em Tapes. Estamos tentando atrair um novo profissional. Estamos buscando dia a dia um novo profissional. Mesmo que venha um novo profissional, se ele for contratado por tantas horas, ele vai ter que cumprir tantas horas de trabalho. Essa é a explicação que eu devo para a minha comunidade. Não sou movido por críticas, mas eu tenho o dever de esclarecer a população dizendo que nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, procurando um profissional que cumpra o seu horário de trabalho. Inclusive, respaldado pelo Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas, que por acaso está aqui esta semana. E eu conversava longamente com ele sobre isso. Tenho plena certeza que estamos dentro da lei e cumprindo a lei. E quero dizer para a população que vamos continuar procurando esse profissional. É o nosso dever de cumprir com isso. Legenda Adriana Zanotto